Estás a ficar lindinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que gira é mesmo assim Sou o Ruka, Ruka, Ruka Sou o Ruka Sou eu! Ruka e a neve Era um dos primeiros dias da primavera A neve estava a derreter e as flores a crescer O Ruka e a família estavam lá fora a apreciar tudo Vês? Uma flor a espreitar para apanhar uns raios de sol Desaparecendo a neve as flores podem crescer A neve vai-se embora por muito tempo O Ruka estava um pouco triste por ver que a neve estava a desaparecer Gostava muito de brincar na neve E ia ter saudades dela Riscas Olá, Ruka Olha o que eu encontrei É a última neve Não tarda a derreter também Oh, quem me dera poder guardá-la? Bem, se queres guardá-la Tens-de a meter no frigorífico O Ruka achou uma grande ideia Não há espaço Já sei, Sara O Ruka pensou no lugar ideal para guardar a neve Na banheira Vamos buscar mais O Ruka e a Sara trouxeram a neve às pazadas Até a banheira estar cheia O que é que vais fazer com ela? Um boneco de neve? Tenho as mãos geladas Eu também Precisamos de luvas Pronto Agora só lhe faltam os olhos e o nariz Olá, meninos Sara, a tua mãe está a chamar-te para almoçar Está bem Até logo, Ruka Diverte-se com a neve Neve? Posso levar uma cenoura, mamã? Sim, fofinho O almoço ainda vai demorar um bocadinho O Ruka achou o seu boneco de neve absolutamente perfeito Ruka, vai lavar as mãos O almoço está quase pronto Depois do almoço O Ruka ajudou o pai a lavar o carro E mais tarde ajudou a mãe a preparar o jantar Quando deu conta Já eram horas de ir dormir Ei Onde é que se meteu o meu boneco de neve? Um boneco de neve? Na banheira? Queria guardá-lo até ao inverno Mas é a altura da neve dar espaço à relva e às flores? A primavera também é muito divertida Podemos andar de bicicleta e trepar às árvores Amanhã vou andar de bicicleta O Ruka ia ter saudades da neve Mas pensando bem Também havia muitas coisas daquele que estava na primavera Adeus, senhor boneco de neve Até para o ano!